Música 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 E eu quero saber quem chamou minha amiga de Faustão. Esse! A ela mesmo. O que? O que? O que vai te chamar de netinho, né? Não, porque eu tô com a cara da Maré Terra. Você fica passada, né, Victor, com uma pista de cabelo puxado. Eu confesso a você uma coisa, eu gosto do look que você tem em uma festa antes. Aí você vem maquiada. E eu não tive festa nenhuma, eu nem tive maquiada. O que essa bicha tem? Vai tomar uma água pra gastar? Ah, já tá tomando? Ó, minha avó, ela não me deixa descer daqui pra dar nosso mangá. Eu não gosto de confusão. Mas se o público quiser confusão com esse dia, eu deixo doer agora. Não vou gastar uma nenhuma por isso. Entendeu? Entendeu? Xerapi. Gostosa são vocês, gente. Eu sou deliciosa. Entendeu? Eu não sou só uma carinha bonita, um corpo perfeito. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Só as pessoas lindas. Boa noite. 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 na rua. Olha, eu saí... A 25! Poderia até ser na 25, mas eu só achava que não tivesse o próximo. Se vir, eu saia 25! Fazendo o curso com alguém, é viado! Virou o meu coro, eu já confundei. Por que esses meninos saíam a mídia? Alguma limitação? Black? Black My Night! O que? Black My Night! E as bichas que ele fala difícil, mas a chapa dá uma dificuldade pra elas, né? Então é isso, alguém pela primeira vez na casa de quem? Primeira vez? Tá boa, foi isso. Primeira vez, meu amor, por isso que eu sou alegre, tal de você. O que? Não sei se vocês não estão bem, eu não posso fazer nada por vocês. Se ele tá meu amor, eu não vou usar o aparelho aí, ó. Tá bom? Os bichos têm uma dificuldade na vida do fim, boa noite. Chegar agora, meu nome é Cláudia. Mentira, você me conhece? Sem falar meu nome certo, vai ganhar o prêmio. Vem aqui, a minha última agora. Vou tentar a cruz. Isso também dá a curva. Olha, hoje tá difícil, mas eu vou tentar. Sou Silvio, viado, porque eu tenho o nome de batismo. Mas sou um negocio, filho de chocadeira. Mas, enfim, hoje tá difícil, mas eu não vou leitar pra esses viados. Eu sou uma pessoa, meu amor, que quando você foi, eu também tava indo. Olha, eu tô com um saco. Ô, boa noite, pra quem é do Boa Noite? Ô, bom dia, pra quem é? Pra que essa energia muda, né? Você, de maneira chiquinha, é a primeira vez? Não. Olha, dá uma viradinha pra ver aqui. Ah, mentira, é seu mesmo. Vai ganhar o drink. Vem cá, quer um drink? Por que? Não pode acontecer? Gente, ninguém tá afim de ganhar um drink? Não, você já deu só hora. Campeão, campeão. Campeão, campeão. Olha, não é dar. Você, por favor. Você, de barba. Bicha, você já tá bebendo, ok? Quer beber mais? Então, bata e toma. Oi. Você, também, também tá bebendo, ok? Vem. Rapidinho, só você vai ganhar um drink. Por que eu só vou dar pra ele? Vai, tá bom. Faz bem. Só vou te pedir uma coisa. Não põe a mão em mim, que eu tenho um... Não põe a mão em mim. Qual é o seu nome? É Gi ou é Gi? Gi. Gi. Gi Van Xi. Não, eu não põe a mão em mim. Que tal de você é, Gi? Eu sou o teu nome. Tá bom? É. Primeira vez na Bulls, você fez? Primeira vez. Espero que foi. Também. Você não sempre. Você faz o que, Damiro, Gi? Eu sou o meu nome. Sou giletona. Você tem loja do que, não? Eu acho novo pra mim. Tia, você não gostaria de me trazer um presente na semana que vem? Essa senhora é minha. Aplausos, gente. Assim se ganha um presente. E, Tia, você veio com amigos? Sim, eu também. Com sexuais, gays, verdinho, chavinho. E você também, casada, solteira? Sou solteira. E vai continuar aqui hoje, viu, Tia? Porque aqui hoje, a clube foi uma pardinha. Mas eu sei que você é uma mulher simpática, primeira vez na bar. Você quer tomar o quê? Eu? Tô puro. No outro é um refrigerante que a gente tá lançando aqui. Pode ser? Você bebe cerveja? Vitor, eu estou aqui com a Gi. Eu poderia dar uma cerveja para a Gi? Sim. Eu quero falar, Gi. Tem algum homem hétero aqui? Hétero! Ah, mas, Gi, é tanto. O de branco é hétero? Só um minutinho, Gi. Rapidinho, morenal. Vem, rapidinho. É um hétero. Ah, como o Bicho agiu, ó. Foi difícil. Vem aqui, rapidinho, que é hétero. Ah, Bicho, vai te fuder. Rapidinho, meu, a Gi tem horário. Ah, eu tô maluco, então. Olha, Gi, tá difícil. É hétero, primeiro? Você é quem, meu amor, é hétero? É hétero? Por favor, rapidinho. Só vamos perguntar, Gi. Se vocês acharem que na subida, quando ele entrar, ele não floreta, vocês aplaudem. Ai, Gi, acho que até eu vou furar seu molho. Fica pra lá, tudo legal. O que é o seu nome? Celso, meu irmão de homem. Eu faço um pouquinho assim, que eu acho que eu vou te queimar. O Celso não que você é. Não foi lá que eu gostou, Gi. Ai, pelo amor de Deus. Será que é o seu primeiro fazer? E eu adoro para isso, ó. Eu já estive lá. E você é casado, só o tempo. Amor, cumprimento, Gi. Obrigado, Gi. Você tá ótimo. É em casa do horário, Gi. E você trabalha com o quê? Trabalho na... O que? Perigos. Perigos? Eu também tô tendo a passar o perigo. E a outra vai no perigo. Já comeu uma rosca? Não. E essa tem creme de leite. Primeira vez, você vai me dar uma vodka gay? Não, não. Gi. Tô sentindo que pelo rompo e pelo berro... Vamos ver o cumprimento gay pra Gi. Por qualquer outra, para a gente. Vamos, Gi. Vamos ver o cumprimento. Vamos ver o cumprimento. Vamos ver o cumprimento. Fica aí, Gi. Música Música Prefiro pegar os bois do bairro Música 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 Vou estudar uma pele de pêssego. É o que eu acho, né? Nada importa se a neca não for torta, não é verdade? Sabe o que é neca? Nossa senhora, vai tomar uma cerveja, tá bom? Aqui em São Paulo são três, tá bom? Aplausos pra meninas, gente, ó. Vai tomar uma cerveja, tá bom? Chi, você também pode tomar uma cerveja. Semana que vem tá tudo certo? É, tá tudo certo. Você é nossa convidada e um presente é meu. O que você vai fazer? Um conjunto, um vestido... Um vestido possível? O tamanho é 38. Aplausos pra Chi. Ó, tem carna Chi também. Leva ela pra pegar uma cerveja. Ó, nós estamos aqui com a Miss Brasil, querido Rio de Janeiro, né? Aplausos pra filha, ladrinha! Um beijo, viu? Ah, eu também já fui Miss. Mas aí eu chupei dois meninos no barco e perdi o título. Ó, nós vamos trazer agora um número maravilhoso. Todo mundo sabe que hoje, dia 1º de dezembro, era Dia Internacional de Combate à AIDS. O que nós estamos fazendo aqui no mundo, e como faz... O que nós estamos fazendo aqui no mundo,